Olá tropa, um salve a todos trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje a gente vai dar uma dica para vocês como proteger a bobina do seu aparelho vocês podem ver isso aqui é um canuite daqueles de usar em construção e é um material muito resistente e leve e não causa interferência pode ver é todo de prático e a gente vai mostrando para vocês ainda a íntegra como você fazer essa proteção para a sua bobina tá bom e é isso aí, como vocês podem ver esse é o canuite, que é o mais grosso que é o mais fino, esse é o mais grosso dá para você fazer para qualquer tipo de aparelho essa proteção, tá e a gente vai agora recortar bem direitinho aqui como vocês podem ver ele tem uma linha aqui eu estou com o dedo aqui porém a gente não pode sair dessa linha a gente vai recortar com a tesoura e em seguida vamos encaixar mostrando aí para vocês como ficou legal é isso aí você vai precisar de uma tesoura, tá e um durexinho que é para finalizar e aí e aí e aí Vamos lá. E aí, como vocês podem ver, a gente já recortou aqui, agora vamos encaixar aqui para ver como é que fica. Esse detector aqui é o leste da noctra, mas porém isso aqui serve para qualquer detector. Você tem que medir o tamanho certo para não ficar nem passando e nem sobrando. Olha aí, pessoal. Aqui você vai estar utilizando um durex, porque na hora que você precisar remover, não vai dar trabalho nenhum. Você vem aqui na emenda, começa aqui direitinho. É isso aí. Prontinho. Isso aqui serve para qualquer detector. Como vocês podem ver, ele é um material muito leve e macio. Principalmente para o campo. Isso aqui vai ajudar muito. Um exemplo aqui. Você está detectando. Isso aqui é um pé de árvore. Você vai bater e não vai dar interferência nenhuma, porque ele é um material... E é muito resistente e é macio, né? Olha aí como ficou. Tudo ok, ó. Aqui você vai estar livre de arranhão, né? Ele já está um pouco arranhado aqui, ó. Mas se ele estivesse com essa proteção, não tinha acontecido isso, tá? Porque isso aqui, ó. Ele passa da bobina para fora um pouco. Entendeu? Tanto passa para baixo, como passa para cima. Olha aí, ó. Você pode encostar até no chão, que essa parte aqui não vai mais encostar no chão. devido a ele ser mais alto do que a bobina, tá? Principalmente se o detector está na garantia, você não quer arranhar. Entendeu? Está protegido aí. E em breve vou estar fazendo um tampão aqui para baixo também. Para facilitar e proteger mais ainda, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E até uma próxima. Assim, se Deus permitir. Forte abraço do Carlos e até mais.